Então, Edu, ficou um tema aqui no caminho, levantado pelo torcedor, que a gente acabou não dando tempo para discutir, porque o pessoal não chegou para a coletiva. Sobre o Edu, centroavante, perdeu espaço, né? Hoje entrou o Lincoln na alteração feita no segundo tempo, na troca do Luvanor, quem entrou foi o Lincoln. O Edu hoje não participou do jogo. Perdeu espaço porque não está entregando tecnicamente, fisicamente ou os dois, Edu Panze? Fisicamente, pelo menos é o diagnóstico que eu faço, Cirilo, e pelo que o Pesolano tem dito nas suas entrevistas. Hoje mesmo, falou sobre o Wesley Gasolina, o aproveitamento dele não ser desde o início, por conta, ele até falou, né, o Gasolina afoga, me lembra muito um carro, né? Mas, enfim, que ele cansa se for começar um jogo, ainda não está preparado fisicamente, como outros atletas estão e como outros jogadores chegaram bem preparados e por isso já começaram jogando logo de cara. Nos últimos jogos, o Luvanor tornou-se o titular da posição, né? No primeiro momento a gente achava, ah, está segurando um pouco o Edu para dele a pouco voltar a ser titular. Passou um, dois, quatro, cinco jogos e o Luvanor sempre começando, ou seja, o Luvanor é titular do time. E pela substituição hoje, tendo o Edu e o Lincoln, que acabou de chegar, ele chama o Lincoln para entrar, elogia o Lincoln pelos poucos minutos que ficou em campo. A impressão que a gente tem, e pelo que o Pesolano sempre fala, né, de entrega, de intensidade, de entrega física, o jogador tem que estar bem fisicamente. A partir do momento que ele abre mão do centroavante, que é o seu artilheiro na temporada, que é um baita de um finalizador, e esse cara não joga mais, nem como alternativa para o jogo, como aconteceu hoje, a primeira vez que tinha um jogador da posição além dele no banco, a opção foi pelo Lincoln, a impressão que eu tenho é que o Edu, ele perde espaço por conta da sua condição física, de entrega física. Tecnicamente não é nenhuma sumidade, assim como o Luvanor também não é, e como o Lincoln também não. E aí o que é que o treinador vai olhar? A parte física. Quem vai me entregar mais sem bola? Quem vai ser o jogador que vai marcar lá na frente e que vai me entregar com bola também? Nesse momento, talvez, ele não esteja vendo o Edu como a opção. No primeiro momento, o Luvanor, titular até então, e que, pra mim, passa a brigar agora com o Lincoln, que é um jogador jovem, com um bom histórico aqui no futebol brasileiro, e que, se estiver bem fisicamente, passa a ser alternativa em relação ao Luvanor. Pra mim, Cirilo, então, o Edu perdeu espaço por conta da condição física. Jogo sem bola, entrega, intensidade, isso faz com que o artilheiro do Cruzeiro não seja nem opção mais durante o ano.